Olá meus queridos, hoje é dia 31 de maio e a gente está encerrando hoje o mês de Maria, o mês de maio, o mês com Nossa Senhora. Como é bom estar aqui com você nesta oração e juntos a gente estar encerrando mais um mês, né? Juntos com Maria, com José e com o menino Jesus, sendo gestado no ventre de Nossa Senhora e também no nosso coração. Iniciemos o dia 31 em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos juntos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Como Deus é grande, nosso Deus dos séculos eternos. É Ele o nosso guia. Salmo 47, 15. No meio da manhã, passamos pelas proximidades de Jerusalém, mas não paramos, pois desejávamos chegar o quanto antes à casa de Zacarias e Isabel. Eles vivem na cidade de Aincarim, que fica a uns seis quilômetros de Jerusalém. Zacarias é um homem já de bastante idade e dedica-se à função sacerdotal. Os dois são muito queridos e estimados por serem um testemunho fiel de serviço ao Senhor. Logo na entrada da cidade, estávamos um pouco perdidos e perguntamos a uma senhora onde ficava a casa de Zacarias. Ela se pôs a chorar e disse em alta voz O Senhor tem feito maravilhas. Veja o milagre que realizou na vida desse casal. Estávamos bem perto e enfim chegamos. Amanhã eu conto como foi o nosso encontro. Reflexão. Chegar a um destino é cumprir uma meta. Somente quem se desinstala conseguirá sentir essa alegria. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração. Até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada, grávida, eu te peço a graça, faça o seu pedido para Nossa Senhora. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos. Livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.